Mas que bicho é esse que vive enrolado? Por mais que se esforce, não fique esticado. Se vai pra frente, logo encolhe atrás, e assim ele faz, e depois ele desfaz. Mas que bicho é esse que adora terra, tem a superfície, e novos se enterra. Carapuraco pra se esconder, só sai de novo quando chover. Minhoca, 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 bicho enrolado que vive na toca, minhoca. Minhoca, 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 bicho enrolado que vive na toca, minhoca.